A assinatura do contrato aconteceu no Claretiano Rio Claro, que a partir de agora integra também a unidade do Colégio Coque, no bairro Cidade Jardim. Com a aquisição, a instituição se torna o maior núcleo educacional da região, com mais de 4 mil alunos do ensino infantil ao superior. Esse momento significa um novo capítulo dos claretianos em Rio Claro. Há 25 anos atrás, nós assumimos o Colégio Integrado e as Faculdades Unidas de Rio Claro. 25 anos depois, nós assumimos o Colégio Coque. Isso significa que os missionários claretianos acreditam na cidade de Rio Claro, na sua potencialidade, e que nós, os claretianos, queremos colaborar com o Rio Claro em tudo aquilo que nós já fazemos e podemos fazer a mais agora também no Colégio Coque. Os alunos da nova unidade seguirão com a atual rotina de estudos até o início do próximo ano letivo, quando será implementado o modelo pedagógico do Claretiano com o sistema Anglo e também todas as ferramentas já utilizadas pela rede. A questão da tecnologia, da sala de aula virtual, dos projetos pedagógicos que a gente tem, a nossa parceria com diversos sistemas de ensino, o material Anglo futuramente. Então, é isso que faz parte da nossa marca, do nosso jeito de ser e que a gente quer levar para lá. Mas tudo com muita tranquilidade, com muita calma. Tinha um grupo querendo adquirir a nossa escola. A primeira pergunta que eu fiz era quem era esse grupo, né? E quando eu soube que eram os claretianos que pretendiam fazer uma ampliação usando a nossa escola, me deu uma certa tranquilidade em poder dar continuidade a tratativas, pela seriedade dos claretianos, pela missão que eles têm em termos educacionais. Eu acredito, sem dúvida, que isso será um marco em Rio Claro, principalmente na Zona Sul, que virá com um projeto totalmente inovador para a região e a base de tudo no Brasil só irá mudar mediante a educação. A unidade integralista que agora tem nove colégios em diferentes regiões do país. Além disso, a rede conta com dois centros universitários, duas faculdades e mais de 120 polos de educação à distância no Brasil e exterior. Hoje, os missionários claretianos do Brasil dão mais um passo importante rumo à evangelização através da educação. E nós adquirimos exatamente, acreditando no nosso potencial educativo, acreditando no nosso potencial de evangelizadores, porque para nós a educação sempre será uma ponte e um meio de evangelização, de promoção da vida humana para os nossos jovens e para as nossas crianças. O que nós queremos ali é também implantar o modelo educativo do claretiano ali. Temos projetos futuros para aquela unidade, que nós vamos chamá-la de Unidade Cidade Jardim. E aqui o claretiano vai se chamar agora Unidade Cidade Clarete. Pessoal, espere, nós estamos começando agora, mas nós temos belas surpresas ali para a melhoria de toda a educação de Rio Claro. A gente quer crescer não simplesmente pelo crescimento, mas crescer na contribuição, na partilha daquilo que a gente acredita e, sobretudo, dar uma contribuição significativa na qualidade do ensino que pode se desenvolver aqui na cidade ou onde o claretiano esteja, nesse Brasil todo. Legenda Adriana Zanotto